O gol de São Paulo, o goleiro do Palmeiras não tem braço, é isso, o goleiro do Palmeiras não tem braço, rapaziada, não tem braço, o goleiro do Palmeiras é isso, hoje no gol, tá? Quando surge família, rapaziada, estamos vindo aqui para o pós-jogo de Palmeiras e São Paulo, é isso, meu povo, pessoal, caiu de paraquedas, se inscreve, deixa o like, dá aquela moral que é muito importante, e é o seguinte, né, eu cansei depois de imitar o Everton ali, né, que a gente tem um goleiro que não tem braço, a bola passa no joelho dele, ele não consegue esticar o joelho ou pular na bola, né, é isso, é isso, o goleiro do Palmeiras, depois de Marcos, Pras, Jailson, só Carabão, o Everton há dois anos atrás e agora temos aqui com um goleiro que não tem braço, rapaziada, né, o Everton está numa fase que nem para pular na bola ele consegue pular, é impressionante, pessoal, estamos aqui para a gente falar da partida de São Paulo e Palmeiras, jogo pelo Campeonato Paulista, é um jogo bem complicado, né, um jogo bem difícil, onde a gente acabou tomando um gol e isso daí acabou complicando nossa vida, o Palmeiras, eu acho que ali o Abel, ele não errou nisso daí, né, eu acho que ele acabou errando nas substituições novamente, rapaziada, novamente nas substituições e principalmente quando a gente pensa em Gabriel Menino, porque é um jogador que acaba sendo pior que o Everton, se o Everton não tem mão para pular na bola que nem eu estou aqui, né, o cara parece que está engessado, só defende a bola que vem em cima dele, só quando os caras chutam em cima dele, a gente tem um Gabriel Menino que é um jogador que é um peso morto, pelo amor de Deus, gente, eu estou aqui há dois anos falando o Gabriel Menino, gente, esse rapaz, ele joga uma partida boa, uma só, estou tendo que me esticar aqui, ele joga uma partida boa e olha lá, rapaziada, que é isso, que é isso, esse time do Palmeiras aí tem muito para melhorar e principalmente quando enfrenta o São Paulo totalmente aí bagunçado, os caras não tinham o artilheiro dele, se tivesse teria feito uns dois gols, hein, se o Caleri estivesse lá, porque do jeito que o jogo estava aberto, porque é impressionante, né, eu fico, eu olho assim o futebol, eu falo, caramba, na final da Supercopa o Abel não colocou esse time para frente, mas hoje que é um jogo de três pontos, aí ele vai e me mete esse time para frente, rapaziada, bom, tiveram algumas coisas do jogo e teve aquele lance, né, do Murilo que todo mundo ficou questionando, e ali para mim é simples, rapaziada, para mim é simples, o goleiro, porque tem muito São Paulino aí, muito amigo, muito brother que vai questionar, o goleiro ele deu um soco para frente, se ele vira o braço dele e só move um pouco assim, ele só move um pouco assim, ele não acertava o Murilo, então é assim, a área do goleiro, a área do goleiro, até que o goleiro deu um soco na cabeça de alguém, né, a partir do momento que o goleiro dá um soco na cabeça de alguém, pelo amor de Deus, e eu não vi pênalti no lance do São Paulo, não vi, paciência faz parte do jogo, mas assim, o Palmeiras, a gente poderia ter ganhado essa partida, hein, rapaziada, a gente poderia ter ganho, e principalmente quando a gente olha as modificações que o Abel fez, é isso, rapaziada, tem coisa ali que não tem que mexer, Aníbal Moreno quase marcou gol, a gente teve o Zé quase marcando, e muito jogador do Palmeiras saindo com a língua para fora, rapaziada, eu tô sem braço aqui, né, então saindo com a língua para fora, porque eu tô no pique do goleiro do Palmeiras, entendeu, aqui ó, sem braço, só tenho perna, só sei cair para os cantos, assim ó, pá, pá, se me chamar eu caio para os cantos, mas eu não tenho braço, né, não consigo, tipo o tiranossauro, Rex, é isso que o Everton é hoje. Agora me fala uma coisa, rapaziada, tô sem braço aqui, né, é foda, mas me fala uma coisa, você renova com um goleiro, reserva para quê? Hein? Eu quero saber, quero saber. Ah, eu vejo muita gente falando, o Lombo é pior, o Lombo é pior nos pênaltis, o Lombo é pior, falando, mas pra que renovou então? Por que não foi lá e contratou outro goleiro? Hein? É justo, é certo isso? Você tá com um goleiro que é mau, que está mau, né, o Everton está mau, está um momento terrível, não sabe sair da área, não sabe pular na bola, né, até a gente aqui pula melhor. Você tá com um goleiro que tá numa fase, cara, tenebrosa, Halloween, se começasse o Halloween hoje, eu já colocaria, eu já ia sair, colocaria não, eu ia sair vestido de o Everton, velho, pra assustar a galera do Palmeiras, porque olha, o bichinho tá mau, hein, o bichinho tá mau. Agora eu quero saber sua opinião, rapaziada, você tem um goleiro, eu não vou nem colocar os bracinhos pra fora, eu vou ficar... é o Everton, é dureza ter esse mecanismo aqui, sabe, que aparece barriga, mas eu consigo mexer pelo menos um tecladinho aqui, né, você tem um... você renova com o seu goleiro, pra quê? Hein? Pra ele ser um reserva de luxo, vai entrar quando o Lomba? Porque o Everton não tá dando, gente, e nessas quartas de finais e o primeiro jogo, né, essa é a primeira rodada, ainda vai ter a última contra o Botafogo, cara, na moral, já põe o Lomba, já põe o Lomba no gol, porque o Everton tá com uma fralda aqui que não cabe nesse quarto, se eu abrir a fralda do Everton aqui, vocês viram, né, meus cachorros pulando, se eu abrir a fralda do Everton aqui, meus cachorros vão começar a vomitar dentro do quarto, porque pensa numa fralda pesada, hein, pensa. O Everton, muito obrigado, agradeço tudo, pelo Bida Libertadores, tudo isso, os brasileirões, mas tu tá mal, velho, e futebol é hoje, meu irmão, futebol é hoje, infelizmente, não tem conversa, né, rapaziada, o futebol é hoje, é isso, e o Everton tá mal pra cacete. Rapaziada, vamos esperar até amanhã, vamos ver aí o que o Abel vai falar na coletiva, já vou assistir e vou trazer um vídeo pra vocês da coletiva, então, do Abel, fechou? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, deixa o like pelo T-Rex aqui do Everton, que a gente tá, a gente tá tentando defender igual o Everton, porque o Lomba que tem braço não vai pro gol. Tamo junto, fiquem com Deus e avante palestra!